Fala aí galera, Leo Dacatsuki mais uma vez trazendo um vídeo de Escape from Tarkov E hoje eu vou falar sobre a missão, que na minha opinião é uma das mais difíceis do jogo A Shooter Born in Heaven Ou em português, um atirador nascido no céu Que é uma missão do senhor mecânico, tá? Eu já botei isso aqui Aqui ó, um atirador nascido no céu Que consiste em matar três jogadores, PMCs no caso Com um tiro na cabeça, na Woods, na Interchange, na Shoreline e na Customs De uma distância maior que 100 metros Na minha opinião, é a quest mais difícil do jogo Porque demora um tempo absurdo pra conseguir esses headshots É a primeira vez que eu completo ela inclusive, tá? Eu nunca fiz vídeo porque eu nunca completei essa missão Então eu tô fazendo agora porque eu peguei uns spots legais E em outros também que eu vi alguns vídeos de gringo e etc Pra ver uns spots legais pra mim pegar E acabei criando os meus próprios também Como vocês podem ver também eu tenho o capa container Que pra conseguir completar todas as missões do jogo E daí eu nunca tinha feito porque eu nunca tinha completado Um atirador nascido no céu Mas como eu completei agora Eu vou tentar ajudar vocês nessa missão Que é bem triste, tá? O único mapa que eu não vou mostrar os spots Vai ser a Woods Porque a Woods tem muito lugar Por exemplo, lá daqui ali, na Woods, sabe? Já é 100 metros, tu entendeu? Então tem mais de 100 lugares pra tu ficar na Woods Em cima de pedra Do outro lado do mapa, na pedra Esperando os caras passarem pelo outro lado Ou na casinha dos Skev Enfim, tem muito lugar na Woods, tá? Então eu não vou falar sobre a Woods Mas eu vou falar sobre todos os outros Que eu tenho uns spots bem legais pra mostrar pra vocês Vou deixar a Interchange por último Todo mundo fala que é o mais chato Mas pra mim foi o mais fácil, tá? E eu vou mostrar um spot legal pra vocês Então fica aí até o final, hein? Primeiro, eu vou dizer pra vocês Que Preferível fazer isso com Uma Mose Com Sniper Basicamente Com Mose Com DVL-10 Com M700 Tá? Tu escolhe a Sniper SVD também funciona Eu peguei um na Customs com SVD Com Sniper É muito mais fácil Com a SV-98 não, tá? Eles vão consertar o O delay que ela tem No gatilho No próximo patch Mas por enquanto Ela é Ela é ruim Por causa disso Às vezes tu perde de kill Por causa disso E por que que eu acho Que as Sniper São mais fáceis? Porque elas tem Uma velocidade de projétil Muito alta 927 metros por segundo Então Tu não precisa Sabe Calcular muito Pra cima Pra acertar a cabeça do cara Por exemplo Se eu for usar uma Uma DTMDR Ela tem 795 metros por segundo 796 na verdade E daí tu tem que calcular Um pouquinho mais pra cima Um pouquinho mais pra baixo Tanto faz A 556 também, ó Essa aqui tem 887 Tipo Parece que não faz muita diferença E realmente não faz Muita diferença Mas na hora de tu Pegar um cara correndo Tu vai ter que corrigir Um pouquinho pra frente dele Ou um pouquinho pra cima Dependendo da distância E às vezes Essas armas atrapalham Por causa disso, tá? Então eu recomendo Eu fiz todas elas Com Sniper Eu fiz A maioria eu fiz Com Mose E algumas eu fiz Com SVD E algumas outras Eu fiz com a M700, tá? Então fica aí A dica de arma Tá? Mas tu Pode usar uma MP5 Se tu quiser Uma MPX Beleza? Tu pode usar Uma Glock Tu pode usar Qualquer arma do jogo Não tem Nenhuma Como é que diz Uma limitação Que diz lá Só Mose E etc Tu pode usar Qualquer arma que tu quiser Então se tu Se tu se sente confortável Usando uma DT Por exemplo Use Uma M4 Use Eu só estou dizendo Que eu acho Sniper mais fácil Beleza? E antes de ir pros spots Tenho mais três Recomendaçõezinhas aqui Vamos começar Pela luneta Tá? Eu recomendo A Valdei Que já tá aqui Tá? A Valdei É uma luneta Extremamente boa Porque ela tem Um visor dela Bem limpo E bem Sabe? Grande Então é bom Pra usar E a que eu usei Em todas as kills Sem exceção Foi essa daqui TAC 30 Que é a luneta Que eu mais gosto Do jogo Aí o que tu faz? Tu usa essa luneta Certo? Com esse aqui 30mm Da Night Force Por quê? Eu achei Que com esse 30mm Eu testei com alguns outros Me parece Que com a TAC 30 E esse 30mm A luneta Fica maior na tela Sabe? Ela pega um espaço Maior da tela Então fica mais limpo E maior Pra tu conseguir enxergar Tanto o zoom Quanto o A parte de De fora Sabe? A periférica Então achei bem bom Esse 30mm Com a TAC 30 Inclusive usei Em todas as kills Mas aí também vai de ti Se tu gosta de alguma luneta E prefere ela Sinta sua vontade Pra usar Beleza? A outra recomendação É Pegue essa quest O mais rápido possível Por quê? Porque daí tu vai Vai dar os headshots De 100 metros E nem vai perceber Que matou o cara A 100 metros Aí quando tu vê Ah, matei o cara A 100 metros Legal Então quanto mais cedo Tu pegar essa quest A chance de tu fazer E nem perceber É maior Essa quest Essa quest vem depois Da missão Farming Parte 4 Que é Mineirando Parte 4 Que tu precisa De 3 placas De vídeo Então O quanto mais rápido Tu conseguir Isso aqui E passar Pra um atirador Nascido no céu Melhor E a terceira E última recomendação Antes de ir Para os locais É Use a munição Com a maior Penetração Possível Por quê? Vamos pegar por exemplo A Mose Se eu usar uma Mose E pegar A munição 7N1 Que é a munição 7.62x54 Ela tem 85 de dano Na carne Então Se o peito Tem 85 de dano E a 7N1 Tem 85 de dano E tu erra O headshot O tiro na cabeça O que vai acontecer? O cara vai morrer Certo? Agora Se tu usar SNB Ela não tem 85 de dano Na carne Ela tem mais penetração Do que dano Então se tu errar O tiro na cabeça Tu vai pelo menos Assustar bastante o cara Para ele parar E se esconder Então a recomendação é Sempre use a munição Com a maior Penetração Possível E não tanto dano Porque se tu errar Tu não mata o cara Com um tiro só Só dá um susto nele Beleza? Então Agora vamos direto Para os spots Valeu Bom Chegamos aqui No primeiro spot Altamente secreto Eu nunca vi ninguém Nesse spot Além de mim O que tu vai fazer? Tu está vendo Essa casinha aqui Tu vai vir por aqui Aí tu vai pular aqui Aí tu vai ficar Mais ou menos Aqui assim Aí tu vai botar Para ele andar mais devagar Aí tu vai pular aqui em cima Aí tu vai subir Nessa casinha Beleza? Aí tu vai deitar aqui E pronto Esse é o spot Toda essa área Aqui Tudo aqui é 100 metros As vezes tu consegue Pegar os caras Cruzando aqui É 100 metros Também E eu nunca vi Ninguém aqui Segundo Geralmente Os pessoal Não olham aqui A não ser que ele Venha daqui Se ele vier daqui Ele vai te olhar Se ele entrar por aqui Nesse vagão E subir nele Ele vai te enxergar Porque ele vai subir ali Mas tu vai ouvir o cara E antes Quem sabe Tu consiga matar ele primeiro Mas pode ter certeza Se ele vir por aqui Ele vai te enxergar Por aqui Às vezes enxerga Às vezes não E é isso Esse é um dos spots Que eu mais usei Tudo aqui é 100 metros Tudo, tudo, tudo E a melhor parte Também tu consegue pegar aqui Lá Em alguns pedaços E a melhor parte de todas O que que acontece Tem uma extração Bem ali Que ela tá fechada agora Fica uma fogueirinha Tu vai conseguir ver o fogo daqui Que ela tá aberta Quando tem um foguinho Quer dizer que ela tá aberta O cara pode sair dali Se chama Smugglers Smugglers Boat É o barco do contrabandista Tá difícil falar inglês e português hoje E é bem aqui assim Tu vai conseguir às vezes pegar Eu matei um ali inclusive Que ele vai vir correndo né Vai ver que tá aberto E vai deitar aqui Eu matei um assim Ele veio correndo Deitou ali E tava esperando extrair E eu dei um tiro na cabeça dele Deu 100 metros Então Mais um lugarzinho Perfeito Agora vamos pro próximo E agora o segundo spot Vocês tão vendo onde eu tô aqui Ali fica o Scav Sniper E aqui tem essa construção E lá a área nova da Customs O que que tu vai fazer? Tu vai subir nessa construção aqui Ó como eu subo Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Senão eu vou falar muito alto Subir nessa construção E é isso Esse aqui é o spot Tu consegue pegar alguns Alguns pedaços da Pode pegar alguém passando por aqui Em direção aos dorms Pode pegar alguém aqui dentro Tu consegue pegar A galera Ali em cima Dá pra enxergar um pouquinho Do Do posto de gasolina também Mas o melhor de tudo É que tu consegue enxergar Toda a parte nova da Customs Olha só Dá pra ver Tudo Tudo Tu consegue ver os caras Passando por ali por trás Tá Consegue eles ali Às vezes dá pra ver Alguém descendo a escada Mas não dá pra ver muito bem Ali ó Ali é a porta Tá vendo? E em geral Tu consegue pegar os caras Nesse prédio Que é onde ficam os bosses Ou lá no fundo Na ferrovia Olha só Tá bem? Ali já é 100 metros Tá? É um spot muito bom Eu peguei dois headshots aqui E Também dá pra ver Um pedaço ali ó Aqui nessa parede É 100 metros Os caras vindo dali É 100 metros Lá na frente É 100 metros Que é Onde tem a metralhadora montada Lá na frente É a ponte Tá? Aqui Dá pra ver Um pouco da rua também E Uma outra coisa boa É que tu vem aqui ó E tu consegue ver o que? As três portas dos dorms Dificilmente tu vai ver Alguém entrando na segunda Ou na terceira Porque geralmente As pessoas entram na primeira Mas Né Quem sou eu pra dizer Mas daí Se tu não quiser ficar ali Tu simplesmente vem até aqui Deita aqui E Tá feito Tu consegue ainda ver as duas portas E daí Tu tem um pouco de cover Pelo menos Eita O que aconteceu aqui véi Voltou pra frente Tu tem um pouco de cover Aqui pelo menos Pode deitar aqui assim ó E virar o personagem Opa Pera aí Aí ó Aí tu consegue virar E fica com um pouquinho De cover aqui pelo menos Tá? Então esse é o segundo spot E agora eu vou mostrar O terceiro e último Tá? E depois a gente vai Diretamente pra shoreline E o terceiro e último É aqui Tu pode ficar em cima Dessa ponte E matar os caras lá Ou tu pode ficar em cima Dessa ponte E matar os caras Vindo Certo? Não gosto muito desse spot É muito difícil Pegar alguém por aqui E Tu também pode fazer o seguinte Eu não sei se vou conseguir fazer Vamos tentar Dá pra subir ali Naquela cerquinha Vou tentar subir aqui Ficar uma semana aqui tentando Consegui Opa Quase consegui Vamos lá Quando eu conseguir eu volto Depois de muitas tentativas Consegui subir aqui Tá? Tu não vai conseguir Cair pro outro lado O jogo não deixa E daí o que acontece Tu consegue ver todo esse lugar aqui Um pedacinho Do lugar novo ali Praticamente tudo por aqui Tu consegue ver Tu consegue ver o posto Se chegar um pouquinho mais pra frente Sem cair aqui É Infelizmente não deu Mas enfim Se chegar um pouquinho mais ali Sem cair Tu consegue enxergar as pedras Ali em cima Tá? Geralmente a galera passa por ali E esse lugar aqui também é bom Tu vem ali em cima E fica lá Eu vou mostrar também Vamos lá E aqui por último E não menos importante Em cima das pedras Consegue ver todo o posto Tá? E todo aquele espaço ali Que geralmente tem spawn de players Se tu pegar um spawn bom aqui Beleza, mano? Mas como eu disse Tem vários lugares, tá? Às vezes tu pode ver um cara Do outro lado do mapa E daí tu dá um tiro nele E dá 100 metros Então tem mais um monte de lugar Que tu consegue conseguir Mas eu acho esses três lugares O melhor pra tu ficar esperando Os caras passarem Beleza? Então agora vamos pra shoreline E chegamos aqui No nosso primeiro spot Que é perto do pier Tá vendo aqui? Tem o pier Beleza? Tu consegue ver todo o pier daqui E a rua O mais importante que é a rua E esse posto Às vezes tu consegue pegar Os caras aqui em cima Tá? Ou atrás de ti Descendo aqui Vindo da power station E aqui também Às vezes dependendo do spawn Que tu pegar Tu consegue pegar os caras Vindo do outro lado do mapa Lembra que eu disse Que todo mundo fala Que a interchange É o pior spawn de todo É o pior lugar Pra fazer esses três headshots Pra mim foi o mais fácil E pra mim a shoreline Foi o mais difícil Então a shoreline é complicada Mas é igual a woods Tem vários lugares Que dá 100 metros E tu vai ver os caras Correndo do outro lado do mapa E daí tua tia já dá 100 metros Beleza? Vamos pro próximo E aqui chegamos No segundo spot Que é esse farol Vamos subir nele aqui Nesse aqui É um pouquinho mais complicado Por quê? Vocês já vão descobrir por quê Subir até lá em cima Chegamos aqui em cima Tu pode pegar os caras Vindo de lá De todo esse lugar aqui Tá meio com neblina Mas no sol É bem fácil de enxergar Até com neblina Às vezes a silhueta Fica melhor pra ver Tu pode pegar os caras Vindo do pier Tá? E os caras lá Ou lá no fundo Que aqui no fundo É lá do outro lado do mapa É o começo dele Aí tu consegue pegar Os caras vindo na rua O problema desse spawn aqui É que são tiros De uma distância Bem longa Se eu não me engano Daqui até ali Já dá 200 metros Eu acho Mas enfim São os tiros De uma distância Bem longa Principalmente se tu vê Um cara vindo de lá Daquela Do fundo da rua Vai ser bem longe Pra tu acertar o cara Vamos dar um tiro aqui Só pra nós ver Ah eu tô com o M61 Não é Tracer Ah enfim Mas então Vai ser uns tiros De bem longa distância Então se tu é bom Em atirar nos caras De longa distância Na cabeça Recomendável pra caramba Ficar aqui em cima Deitado Esperando os caras Pra passar na rua Beleza Então vamos pro próximo E aqui chegamos No nosso terceiro spawn Onde é que eu tô aqui Eu estou perto do posto Que é ali Olha ali o posto E ali tem aquelas pedras Onde a gente tava E ali tem o pier Por que que eu gosto Desse spawn O que que acontece aqui Exatamente aqui tem A power station A estação de energia E aqui em cima Tem o scav sniper Então tu vai ficar Olhando o scav sniper Tá Meio escondido numa árvore Pra ele não te enxergar E as vezes Ele vai atirar Pra algum lugar E daí tu Dependendo de onde É que ele tá atirando Por exemplo Ele tá aqui Por exemplo Ele tá atirando Pra esquerda Tá Aí o que que tu vai fazer Tu vai simplesmente Olhar pra onde ele tá atirando E vai ver se não tem Algum player ali Então tu vai usar ele Como bússola Pra te guiar Aonde tem player E aonde atirar Mas Se não for isso Dá pra atirar Aqui na power station Do outro lado Aqui do todo Do mapa Aqui ó As vezes tu pega Alguém Indo pro pier Tá E as vezes tu Consegue alguém Ali na pontinha Ali Beleza Então vamos Pro próximo E cá estamos Nosso quarto spot Da shoreline Que é Obviamente No telhado A gente consegue ver Toda a parte Do Do mapa Aqui praticamente Bem longe Os cara vindo dali Aí tu consegue Pegar os cara aqui No bus stop Onde tem os ônibus Ali ó Aqui assim Ali pra trás Todo lugar aqui Lá na power station Na estação de energia Lá do outro lado Do mapa Aí se tu chegar Um pouco mais aqui Tu consegue ver Os cara vindo de lá Entendeu E uma coisa Que é interessante fazer É tu ficar Exatamente aqui Atrás da porta E mirar na outra porta Se tu conseguir Pegar alguém ali Naquela outra porta Já vai dar Mais que 100 metros Ou 100 Se eu não me engano É um pouquinho mais que 100 E daí Caso alguém venha Tu consegue pegar O cara vindo nessa porta Outro lugar Interessante tu ficar olhando É naquela pedra ali Tá vendo Que inclusive É o nosso próximo spot Essa pedra aqui Atrás do resort É o nosso próximo spot Às vezes Eu peguei um cara Aqui em cima Já Então Vamos pra lá E cá estamos Nosso quinto E penúltimo spot Aqui eu tô atrás Do resort Dá pra ver aqui As letras em azul A gente vai vir Nessa pedra aqui Nessa grande pedra Pedra bonita Pedra muito bonita Vai subir nessa pedra Por aqui Vai dar um pulinho aqui Mais um pulinho Mais um pulinho E aqui estamos Nossa pedrinha Dá pra ver Toda a parte de trás Aqui Alguns pedacinhos Você consegue ver Aqui atrás Da rock passage Toda a parte de trás O resort E os telhados Às vezes Você consegue pegar Um cara em cima Do telhado Eu quase matei Uma vez Em cima desse telhado Só que eu errei Porque eu sou ruim Consegue ver Todo o telhado Toda a parte daqui E às vezes Você consegue ver Um cara vindo daqui Exatamente daqui Dessa estradinha Ele vai começar Dali E aquela casa Ali também Onde é que tá A casa Aqui Às vezes Você pega Alguém aqui Então esse é um spot Muito bom É bom ficar aqui E às vezes Você consegue pegar Os caras andando Pelas laterais Aqui Pela parede E é isso Vamos para o nosso próximo E último spot Da shoreline Antes de eu ir Para o nosso sexto E último spot Eu vou mostrar um aqui Que também é meio bom Vocês sabem Onde é que eu tô aqui Eu tô perto da cottage Que é onde fica O sanitar Deixa eu ver se consigo mostrar Tá vendo ali Ali é aquela casinha Aqui é a outra casinha Aquelas casinhas Que ficam ali Bem no meio do mapa Esse lugar aqui é bom Porque às vezes Tu consegue ver um cara Atravessando esse campo aqui É bem aberto É fácil de pegar os caras Tu consegue ver ele Atravessando aqui Ou tu pode simplesmente Vim pra cá Correndo rapidamente Em alta velocidade E pegar o cara Na cottage também Aqui tá a cottage Tá vendo Tem ambulância ali Tá vendo ali Aí tu consegue pegar o cara Às vezes dentro dessas casas Beleza Então esse daqui é o bônus Vamos pro último agora E aqui chegamos No nosso último spot Tá anoitecendo Eu peguei uma hora meio ruim Mas vocês sabem Onde é que eu tô aqui Eu tô no túnel Aqui é o carro de bombeiro Aqui é o túnel É uma saída Que inclusive é a saída Que eu tenho aqui nesse mapa Túnel Beleza Esse é um spot duplo Tu pode tanto ficar por aqui Nesse lugar aqui em cima ali Olhando os caras da rua Tá E olhando lá na scav lands Que é essa aqui Onde fica os scav Uma ilhazinha Tá Ou tu pode simplesmente Fazer o seguinte Tu vai descer pra cá Tu vai correr Perto dessa parede aqui Uma hora ou outra Tu vai começar a subir Olha só A gente vai subir aqui Subir tudo aqui Opa Não quer subir Olha só Vamos pegar a esquerda E vamos vir aqui E aqui Já sabe né Nem preciso dizer Já deu pra ver Dá pra ver Toda a rua aqui Toda a parte da rua Opa Aqui olha Eu também perdi aqui Porque tá meio escuro aqui Toda a parte da rua Até lá no fundo Certo E também as vezes Consegue pegar um cara Vindo daqui Dessa rua aqui E é isso A shoreline É isso Mas a shoreline Também é um daqueles mapas Parecidos com a woods Que em vários locais Tu vai ver um cara Correndo do outro lado E vai dar 100 metros Então Mas esses são os spots Que eu fiquei Beleza Então vamos pro último Agora que é a Interchange E finalmente chegamos No mapa que todos Estavam esperando Que é a Interchange Aqui estamos na frente Do shopping Perto da Idea Ou ideia Na frente aqui E daí vai ter Essa torre aqui A gente vai subir Nessa torre Mas eu não recomendo Esse spot Porque essa torre aqui É horrível Não tem visão Pra quase nada E é muito Mas muito difícil Mesmo Tu pegar alguém Com os lugares Que tu consegue enxergar Em cima dela Certo Vamos dar uma subida Aqui então Vamos lá Aqui já fica sem visão Então tu vai ter que ficar Aqui Mas eu preferir É preferível Ficar aqui Tem uma visão melhor Mais ampla E é isso Basicamente é essa visão Que tu vai conseguir Da frente do shopping Um pouco lá do fundo Lá da Onde está caído Perto do começo da rua Onde fica os skeves Geralmente aqui E Um pedaço aqui De trás da ponte Aqui tu não tem Quase visão de nada Só da rua Se tu pegar um spawn Muito bom E com alguma sorte Tu vai pegar alguém Vindo de lá do fundo Ou de lá Pra entrar no shopping Mas eu nunca vi Na minha experiência Toda de Tarkov Alguém vindo correndo De lá Pra entrar no shopping Geralmente os caras Dão toda a volta Ou ele já está bem Aqui perto Já entra direto Ou ele spawna lá atrás Certo? Ou do outro lado Então vamos pro próximo E aqui no segundo spot Estamos atrás do shopping Na Power Plant Que é Estação de energia Também E a gente vai subindo Essa escadinha aqui Vamos subindo Vamos subindo E vamos chegar aqui Em cima da Power Plant Tive que dar um cortezinho Aqui O FPS estava Em 20 A gente vai ter Toda essa rua aqui As vezes a gente pega Os caras vindo de lá De trás pra cá É bem comum Tu ver os caras Nessa rua aqui E aqui nesse lado Tu vê a parte da frente Lá aquela torre onde a gente estava Dificilmente tu vai ver Alguém vindo pra cá É mais essa rua aqui mesmo Beleza? E vamos pro próximo E vamos aqui Pro nosso terceiro spot Vocês estão vendo Que eu estou atrás aqui Essa é toda a parte de trás A inspeção Emmercon É lá atrás O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui E vai subir nessa escada Vamos subir na escadinha Até aqui tem uma barricada O que acontece? Tu consegue ver Toda a parte de trás Aqui Toda 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 a parte de trás Da inspeção Emmercon Aqui por trás Se tu pegar um spawn bom As vezes os caras spawnam aqui atrás As vezes eles spawnam Aqui Tá? Ali perto Tá? Então É um lugar bem amplo aqui E as vezes tu pega os caras Vindo de lá Lá de trás Tá? Lá da frente Pra cá Até a inspeção Emmercon Aqui é praticamente Tudo 100 metros Ali é 100 metros Tudo aqui Essa rua é 100 metros Aqui também Lá pra trás Com certeza 100 metros Só um tiro mais difícil Porque é um pouco mais longe E daí Quando tu quiser Pegar um lugar de spot Tu vai pular aqui E pronto Tu vai estar Pegando aqui Todo lugar E vai conseguir mudar de posição Pra pegar o cara Que tá atrás da árvore Outro lugar bom também É tu correr até o fim Aqui Vamos lá Dar uma corridinha Dar uma falada E pular aqui também Aí tu pulou aqui Tu vai conseguir pegar A parte da frente Aqui naqueles containers Toda a parte aqui Os caras pegando os stash Tem um stash Tem um stash por aqui Tem um stash mais ou menos Ali assim Tem um stash ali No meio daquelas árvores No meio daquelas árvores ali Na verdade E um pouquinho mais pra cá Daí geralmente Tu pega os caras Vindo pelas paredes E Todo lugar aqui Dificilmente alguém Olha aqui em cima Tanto aqui Quanto ali Quanto aqui Dificilmente alguém vai olhar Aqui em cima Na minha experiência De eu ficar aqui em cima Uma ou duas vezes O cara olhou Antes de eu atirar nele Tá E se tu tiver de noite Ou com uma arma silenciada É capaz dele nem saber Que tu tá aqui Beleza Então vamos pro próximo E aqui nos encontramos Na parte da frente Só que um pouco mais pra lá Tá E vai ter essa torre aqui Que a gente vai subir ela Essa torre aqui É muito boa de ficar Consegue pegar uma visão Ampla de quase tudo Mas entre essa torre Aquela parte lá de trás Que eu acabei de mostrar Eu prefiro lá Aqui é o fim da torre Tu vai conseguir ver Tudo lá atrás Onde a gente tava agora Na inspeção Emmercon Vai vir os caras Vindo pela rua às vezes Aí tu desce um pouquinho Tu consegue ver a rua toda aqui Às vezes os caras Spawnam aqui Às vezes eles vêm por aqui Vêm pegar o stash Tem um stash Exatamente aqui Ali Aí depois tem outro Aqui no meio dessas árvores Tá Aqui tem os containers E daí toda a frente Do shopping Toda toda a frente Do shopping Não consegue pegar A frente do shopping E às vezes consegue ver Um cara aqui nessa janela Que é o outro spot Que eu também vou mostrar Beleza Nessa janelinha aqui E Não menos importante A rua aqui atrás Certo Então vamos pro próximo E cá estamos aqui dentro Ali é a Techlight Como vocês podem ver Que é a Loja de tecnologia Aqui Urban Clothes Aí tu vai seguir Até o final desse corredor Vai ter essas caixas aqui Aí tu vai subir Nessa caixa aqui Vai tentar pular Naquela outra ali Tá vendo É bem chato Fazer isso aqui Tá Bem chato mesmo Eu consegui de primeira Não sei como Mas depois tu vai pular Aqui em cima E pronto Aqui estamos Mais um spot Aí tu vai ficar Olhando a Techlight Se os caras Entram ali dentro E tu acertar eles aqui É 100 metros Beleza É um spotzinho bom Tu não pega muitos lugares Mas é bom É bom Eu peguei um headshot aqui Mais o que foi No patch passado Não sei nem falar mais E os 3 headshots Que eu peguei É no meu lugar preferido Que eu vou mostrar pra vocês No fim Obviamente Então vamos pro próximo E cá estamos Na janela gigantesca A gente vai subir Aqui no cantinho Opa Tem que subir na cadeira Primeiro Aí depois tu vai subir Na janela E aqui estamos Na janela A janela é um lugar bem bom Tu tem visão De toda a frente Do shopping Toda a frente Às vezes tu consegue pegar Os caras vindo por aqui Às vezes eles estão Ali em cima Toda a frente do shopping Tu tem visão Da coisa lá atrás E praticamente Toda essa linha aqui Mais ou menos Aqui assim É 100 metros Mais ou menos Por aqui é 100 metros E tu consegue Uma visão Da frente do shopping Inteira E agora Vamos pro último lugar Que é o meu spot Preferido Que eu consegui Os 3 headshots Desse patch Onde que é? É aqui atrás Olha bem Tá vendo Essa viga aqui O que a gente vai fazer? A gente vai subir Exatamente nessa viga aqui Olha bem Vamos subir nessa mesinha E vamos subir nessa viga O que tu vai fazer? Vai botar o personagem Pra andar devagarinho Olha lá Vai dar um pouquinho Pro lado E pronto Aqui tá o spot Tu consegue ver A tech light E tu consegue ver Um pedaço aqui Da escada E ali onde entra No armazenamento médico E também tu consegue ver A parte de trás Se alguém vem daqui Beleza E do outro lado Aqui Do outro lado Do shop Tá Eu consegui Todos os 3 headshots Nesse patch Daqui Beleza Atirando daqui Lá na tech light Todos os 3 Eu peguei Um cara aqui E dois exatamente aqui E um aqui Não Um aqui E dois exatamente aqui Um tava aqui E o outro tava ali Dentro do armazenamento médico Beleza Aí se tu preferir Tu também pode vir Um pouquinho pra trás E subir naquela outra Aqui ó Beleza Vai subir aqui Aí tu vai dar uma subida Olha lá Só que aqui Ah Isso aqui te atrapalha um pouquinho Tá Mas Também pode ficar aqui em cima Mas como eu falei É melhor naquela outra viga ali E como eu disse Eu consegui os 3 headshots aqui Foi extremamente fácil Eu consegui Em duas raids Subi aqui Fiquei aqui E só fiquei sentado aqui Esperando Dá pra baixar Tá Eu fiquei esperando aqui os caras Peguei um lá dentro Quando ele passou aqui E peguei um aqui E o outro ali Que era um time E daí também Tu tem a visão de toda a parte aqui de trás Só que tu não pode levantar Daí tu vai ter que descer um pouquinho Aí levanta Sobe de novo E olha lá pra trás Então é isso galera Esse foi o vídeo da Dos spots Meus spots preferidos E também pra ajudar vocês aí Nessa missão Que é chata e difícil Que é o atirador nascido no céu Eu espero realmente Que esse vídeo ajude vocês A completar essa missão Conseguir o capa contêiner de vocês Realmente espero que esse vídeo tenha ajudado Que eu tenha dado algum spot bom Que vocês não conheciam Ou que já conheciam Enfim Mas como eu disse São uns spots que eu acho Extremamente bons E são spots que eu gosto Então se tu tem algum spot bom E funciona Continue usando ele Mas sinta-se 100% 1 bilhão por cento livre Tá Pra continuar Pra usar esses spots que eu mostrei Que com certeza vai funcionar E tu vai conseguir Teus headshots E completar essa missão Feito então Espero vocês nos próximos vídeos Fiquem todos na paz da Katsuki Tamo junto Valeu É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.